É hora de andeia aqui no Feminíssima e hoje nós não poderíamos falar em outra coisa a não ser os casacos TED Esfriando, promessa de mais frio, não é Ana? E os casacos TED são tudo, né? São tudo e quem não tem, tem que ter, porque é assim um caminho sem volta, nos homens Mas gente, quando a Ana diz que é um caminho sem volta, é um caminho sem volta mesmo Porque eles são super leves, nós estamos gravando hoje na terça-feira e tá um dia muito úmido lá fora E realmente eles esquentam, eles acolhem, não é? Eles abraçam a gente, é impressionante E na medida certa, tu pode botar uma blusa fininha por baixo quando tu estás, não é? E eles esquentam mesmo E assim, ó gente, o casacos TED é pra gente usar pra ele ser o protagonista na nossa produção, não é? Ana, vou mostrar a tua A Ana está com o azul celeste, que é igual aquele meu, que vocês já me viram E com uma blusa pink por baixo e ficou muito interessante, não é Ana? Eu gosto muito do azul com rosa, acho que combina Esse aqui, ó gente, é o bique, tá? Esse casaco aqui foi uma encomenda especial da Julie Que também é uma cor linda Ó, a diferença entre o bique e o azul celeste Até não é muita, assim Não é muita, né? Ele é muito próximo Eu acho até que o azul celeste, ele é uma cor mais usável Porque o bique, ele é uma cor que grita E o azul celeste combina muito com jeans É, e não é todo mundo que gosta daquela cor vibrante Que apareça, que tu seja igual uma sinaleira dentro No meio da multidão, né? E o azul bique, ele faz essa função de ser uma cor mais chamativa E o azul celeste, ele vem assim Mais calmo, né? Elegante, sofisticado, não é? Mais calmo Então, ó gente, encomenda o teu azul celeste porque vale a pena E quando a gente fala em sinaleira Agora, eu vou dar assim, ó Um prêmio pra quem adivinhar De quem é esse aqui? Adivinhem Adivinhem Este é meu, sim E eu vou usar ele com uma base toda preta Posso usar todo com jeans Que ele tá um luxo Nesse, é um amarelo lima Bem fluorescente Bem moderno Vocês sabem que eu gosto de roupas, assim, bem chamativas Então, esse aqui também foi um pedido especial Que eu fiz pra Ander E vou usar muito E ele vai entrar, ó Na minha coleção de casaco TED Porque eu sou viciada nos casacos TED Eu acho que eles entram bem Com uma bota alta Se tu bota com tênis também Eles ficam bonitos Fecha com tudo É que nem conjunto de moletim Ele fecha com tudo, né? E ele dá, assim, aquele status na produção Pelo shape dele Pelo pelo Pela cor, não é, Ana? Isso, ele chega primeiro, né? É, não precisa de mais nada Um casaco TED já é o suficiente Ana, me diz uma coisa Vocês têm que cores e que numeração agora? Agora, na pronta entrega, a gente tem o rosa Barbie Tá O azul celeste e o preto Tá, que tamanhos? P e M Tá Mas o M, gente É o tamanho deste meu aqui Então é um tamanho bem bom Bem bom Esse meu é um P, por exemplo O teu é P O meu é P Tá E tem pras crianças também Ou não tem mais? Só temos mais duas unidades Só duas unidades Bom, então no domingo já não vai ter mais Pois é Então assim, ó, gente Corram Porque o casaco TED Ele é um bom investimento E preço de fábrica Esses aqui que nós estamos mostrando Qual é o valor deles, Ana? Esse aqui é o tamanho médio R$ 269,00 R$ 269,00 Porque a Andê é fábrica E passa o valor direto pra vocês Amanhã, segunda-feira A Andê vai ter um Story Shopping Shopping, não é? Que é uma promoção durante todo o dia nos Stories Isso, durante 24 horas A gente vai começar de manhã E vai até terça-feira pela manhã E é só de pijamas, não é? É só de pijamas com descontos incríveis É pra esgotar Ah, não dá pra perder, gente Não dá pra perder Porque os preços dos pijamas já são maravilhosos O toque deles é incrível E também preço de fábrica Tu sabe mais ou menos em torno de quanto? A gente ainda tá elaborando Ainda tão estudando Mas o preço normal já é bom, né? Já é bom Qual é o preço normal? O preço normal já é R$ 119,90 O de algodão é R$ 99,00 Meu Deus! Então imagina quanto vai ficar Não dá pra perder, gente Então aproveitem Se abasteçam dos pijamas Já comprem verdade um presente Porque vai valer a pena Infantil também Então só nessa segunda-feira 24 horas No Stories da Andeia E aí E aí